E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cala a boca, é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho, se não tivesse me talento da metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Não quero não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara do Johnny é pra dentro, seu mano não é rimar, continua, sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuma. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo, já que é pra agredir, achutar e errar a bola, acertei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Dois, 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 do Se for pra rimar com você, meu mano, sabe que eu não choro, sabe não, mano, que eu não imploro. Se for pra rimar com o merda, que nem tu, espaço não chegou, mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo. Bebe água, fica aí que não tá mel, cê achando que é o bar, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gasta pra misturar com o veneno, que até agora cê não cuspiu rima. Imagina, seu meu mano, falou, falou, mas não chegou, improvisando. Esse meu campeão da temporada passada, então vem outra temporada. Começou a terceira, bota sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Parar de casa, sabe que o freestyle é uma delícia, bandoleira o caralho, porque eu não sou polícia. Eu sou favela, só que o pai é que você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Polícia é verme de verdade, é de baixo do pé que tem que ficar, mas como você é ruim assim, lá também é seu lugar. Se eu fico campeão, tá bom, eu vou mostrar, a temporada começou, bota sua cara pra rimar. Parar de casa de você, nunca nem foi campeão. Quer bater de frente, só que tu não foi não. Pega e fica embaixo do pé de ativo, imagina o pé hoje e eu tô mais alto que um avião. Pega, mas por enquanto eu tô vivo, eu fui campeão da temporada, eu vou surto corretivo. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Ó, cê recuso, boa noite, agora sofreu a repim. Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral meu mano tá bacana, infelizmente o Lucão não leva a casa na cama. Porque cê tá rimando dentro da bolinha. Bom dia, cê curtiu minha nova bolinha. Baca, paga, paga, é sangue frio. Tado como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, já te feri. Me conta você, como é que tá na UTI? Baca, paga, 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 paga. Não é, não é, não é, não é, eu vou dar a cabeça de um Paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. pega um pouquinho, 1% da minha essência pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Ae, não, o que você é devocação por isso que eu me joguei na rima e no mundão é sério, eu faço rap com o amor só com a cabeça na minha instante é trero de consolação vai, hoje não vai ter fogo pra tu nós é a dona uite, deste, norte e sul tá ligado, agora você pulou no cu você se jogou no mundão, vai sumar o dedo é um Aê, tudo bem, rapazinha? É logo que vamos naquele pique, check Rivas em 3, 2, 1 Eu não tenho brecha tão suave Vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim Você toma um chote na bunda Você teve um domingo legal e uma péssima segunda Ai, é boa, não sei o que, normais Montando as cordas vocais Você só fala sobre genitais Esquece do rosto e do faro Esquece que o bag é namoro Quem é cria de favela sabe Nós se garante só que a gente se enrola Se não é só que a gente não consiga arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, não um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso aqui é sobredestinado Talvez, se o cantiforce, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Prado, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Eu posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só por isso tem cozinha, tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas, por favor, também me forjaca esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Eu vou te explicar Sem maldade no seu medo Vejo o donado Vou te ensinar Oh, pátis da barra funda Que o mundo é grande Me gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha a sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou levina Essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda O Prado fez instrumental Achou ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Não é de prata e de velha Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Oh, amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada já entorno do seu corpo É lenda É uma dupla de bagulha Vai, 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 vai Viva de três, dois, um, dois, um É uma dupla de bagulha Ele mandou a mesma rima e a da vida é bem grito Que puta hipocrisia, curitou A cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a Demarina, aí eu sou louco não Aí você fala da bunda ao round gay e você não é não Começa a perder aí quem é mais preto em porno É isso que acontece Você tá animado com os amigos Não adianta, você tem a militância, você não é fraca Sua militância é a nele Sabe qual a nota é diferente? Eu vou te explicar uma parada, quando hoje você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Dindo isso é minha militância, não se limita a minha presença Tô fugindo, é um arrogado Cadê sua ponte? Porque você não encara, eu sou a bicho medo Quando é tempo de arranquei tua cabeça e não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco, tá ligado? Que eu tô te acampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojeito e da lança Você só tem gritância quando o ego não te convém Não! 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 Quer efeir da minha língua, meu, cê deu o migué, sinceramente você é um mané. Quer efeir da minha língua, vai experimentar o cacete da minha mulher. Não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar. Sabe que eu não sou idiota, brima o passe na bota, nunca safota. Não fala de língua, em questão de repensão, pode votar. É por isso que eu faço, porque eu queria, e eu não sou idiota. Se é vídeo pra começar, veio cheio de riminha, caderno. Vocês notaram que ele começou a aguejar, seu pedaço tá que se perdeu. Eu não tô te entendendo que deveria engasgar só eu. É que você tem que ser negado, não que me parou nem de som na peruca. Vai cascar, vou mandar um like na tua boca e vai falar da tua duta Tinha um cara que falava que é o Mike, mas tudo isso eu já vi da papai Diz não, pega visão, se é que é pá, mas não vai pegar meu É um arco, puto, pelo da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô faito, foda-se essa vida injusta Vai conseguindo, eu não paro, quero que se foda tudo na luta Eu tô mandando, disparo e amassando para o pino da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta, ela fez MC, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum, você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta do pai, ela ser uma errada Um, misturei essa pecada Ah, ô filho da puta, troca a levada Troca a levada? Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado, os fracos emprestam minha força Vem eles prosseguirem Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua Mas só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo pra mim me tirar Nas ideias nós sabíamos me trocar Mano, na onde cê mora, filha da puta É o jeito que cê quer te falar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos ao corralho Eu cheguei de todo mundo na casa Eu cheguei na aldeia Vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem E tô muito mais gostosa Oi, véi Se eu roubar o lugar, cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar, tá em muito pantina Divide, despreza, prepara a comida Cê quer competir, sem chance, querida Então você fala Você quer ganhar de mim, você vai ganhar de um chumar aí? É isso aí, caralho! É isso aí, caralho!